Oi galera, tudo bem? Fala galera, tudo bem? Bem-vindos ao canal. Vou falar rapidamente aí de um diário de um banana. Animação em computação gráfica feita aí pela Disney. Tá na Disney Plus. Baseado nos livros de Jeff Keeney. O roteiro também foi dele. E a gente já fez aí os três filmes, né? Falamos dos três filmes. A gente tem aí a playlist. E a gente assistiu também pra ver as diferenças. Assistimos de novo o primeiro episódio. O primeiro livro, o primeiro filme. Assistimos de novo. Porque a gente achou, sentiu algumas diferenças. Vamos assistir de novo. A gente achou a animação bastante curta. 58 minutos. Eu acho que foi muito resumida. Deu a impressão assim, putz. É ruim quando um filme é muito longo. Mas também muito curto é ruim. Tipo assim, a parte do teatro é uma das melhores. E eles cortaram essa parte. É, a parte do teatro. Aí a gente assistiu o filme de novo. E assim, o que me vem na cabeça primeiro. O legal da animação é que não tem limites. Dá pra fazer tudo que não deu pra fazer no filme. Mas a gente assistindo o filme, parece que teve inserções de mais coisas. E parece que foi o contrário. Não parece que... Porque tem as expressões. Tem os atores que se encaixaram bem nos papéis. Eu achei muito legal o Fragley. Eu achei muito legal o próprio Banana. Achei muito legal o irmão dele no primeiro filme. No segundo eu não gostei muito o Roderick. O melhor amigo dele, o Gordinho lá. O Howley. Eu gostei. O Howley. Gostei bastante no filme. Agora na animação, mudaram algumas coisas. E como foi o Jeff Keeney que cuidou do roteiro. Ele foi mais, acho que, ao pé da letra do livro. Porque teve algumas mudanças. Igual o lance que eu gostei bastante do Epanenem. Fala você. No caso, assim... Fala até do Epanenem. No caso aí, os personagens só pegaram o modelo deles dos livros mesmo. E colocaram em CGI, no caso. É. E eu achei muito bem feito. Porque até no começo, assim, o Roderick tem o cabelo todo espetado. E a gente vê a sombra dos fios do cabelo. Achei impressionante isso. É muito detalhado isso. É muito detalhado. A mãe deles tem mais papel aí na animação. Coisa que no filme eu achei que ela fica um pouco apagada. Ela aparece mais no segundo filme. No live action. E eu achei estranho. Estraei um pouco ver eles em CGI. Eu gosto... Eu acho que devia ser uma animação em 2D. Mais chapado. Mas falei. Desculpa. Que nem aquela dos livros lá. É, igual dos livros. Igual as inserções que tinha nos filmes também deles. Talvez em cores, né? Talvez... Em cores, é. Talvez em cores. Eu achei estranho. Eu achei que foi um desperdício fazer em CGI. Mas tá tudo agora em CGI. Aí, no caso, no Epamenem, mudam muito, assim, as coisas. No caso, aí... A parte do Epamenem ele vai explicar. Aí, no caso, quem criou o Epamenem foi o Howley. É, que é aquele concurso de tiras. Não, foi o... Acho que foi o... Não, foi o Greg que criou o Epamenem, né? No filme, quem criou foi o... O Howley. O Howley. Uhum. E aqui, no desenho, foi o Greg. Uhum. Que aí, o Howley pegou a ideia dele. No caso... Já no filme, como foi... Teve um roteirista que ajudou o Jeff Keeney a fazer o roteiro. Quem criou foi o... O Howley. O Howley. Tipo assim, olha que diferença. Que aí, o Greg falou. Putz, ele se deu bem. Porque ele criou a ideia que eu achei besta. Agora, aqui, não. No desenho, que eu acho que é igual o livro do Diário de um Banana. Quem criou a ideia foi o Greg. E o Howley pegou a ideia. Depois, ele nem se deu bem. No caso, ali no filme, ele não tava tão de mau humor. Porque depois do Howley quebrou o braço, ficaram tipo assim... Ele ficou muito mimado, assim. Aí... É, falando... E falando, também tem a versão do Howley, né? Diário de um Banana. A versão do... Tem, tem dois ou três livros do Howley. Aí, no caso... Aí, quem criou o Ipanenem foi o Greg. Só que no filme, ele tava mais de bom humor, assim. E os dois fizeram, vamos dizer assim, juntos. A parte do Dia das Bruxas também teve diferença. Porque no desenho, eles levaram o irmãozinho. O Manley. A roupa... Manley? Como é que ele chama? É... Não é Manley? E o que, mano? Mas aqui não vai ter o dublador dele. Bom, eles levam o irmãozinho. No... Já no live action, não levam o irmãozinho. Mas a roupa do que o Howley usa é bem parecida, né? A roupa que o Howley usa pra atravessar... Só que aí, aí, a rua... Pra quem assistiu o live action, a rua, aqui não é a Rua do Demônio. E sim, Sneaky Road. No caso, essa é uma mudança. Aqui, os caras lá, só vão atrás deles. Não porque racharam o carro. É, racharam assim o carro, né? Racharam depois. Então, no... Aqui, o carro... Ele... Ele... O carro cai num buraco. No filme, eles pegam um negócio da avó. Eles vão se esconder na casa da avó. Mas também é assim. Da avó? Não, mas aí ele usa aquele negócio de cortar grama e rala o carro. Ali, não. Então, assim, essa aí é a perseguição lá dos jovens neles no Dia das Bruxas. E aí, eles querem... Isso aí, tudo... A consequência disso tudo é pra depois fazê-los comerem o queijo. O queijo ruim lá. O toque do queijo lá. Do toque do queijo. Então, galera, pra vocês entenderem tudo que a gente tá falando, vocês têm que assistir os filmes. Aham, tem que assistir os filmes. Ou ler os livros do Diário do Bananá. Ou ler o primeiro livro. No caso, o Live Echon já... O primeiro tem que assistir. Pra mim, só pra... O obrigatório mesmo, eu só assistir o primeiro filme. É. E o que eu acho muito legal. Tanto o primeiro quanto o segundo. Achei muito legal. E no terceiro foram... Quantos filmes foram? Foram três. Ali no quarto mudou. Foram três no quarto mudou. Foram três filmes com as voatórias normais e no quarto mudou. Então, os dois primeiros filmes eu gostei bastante. Aí o último filme, o terceiro eu não lembro muito. O último filme que mudaram tudo. Mudaram ator, botaram ali C. Silverstone como mãe. Então, mudaram tudo. Achei muito ruim. Aí tiveram a ideia, provavelmente o Jeff Keeney ou sei lá quem... Os agentes dele ou alguma coisa tiveram a ideia de fazer as animações aí pela Disney. Legal. Por quê? Porque não tem esse lance de crescer. Igual, por exemplo, se a gente pensar no Harry Potter. O Harry Potter foi crescendo. Provavelmente, nos livros da J.K. Rowling, o personagem foi crescendo também. Tudo bem. Foi acompanhando. Os filmes foram acompanhando o personagem crescendo. Ele tá crescendo na vida real e também tá crescendo na vida como o Harry Potter, né? Agora que os filmes, como demoraram muito pra serem feitos, as crianças cresceram muito rápido. Aí tiveram que trocar os atores. Aí já ficou aquela coisa desconexa, ficou meio ruim. E o Greg, pelo jeito, nos livros, que já são 15 livros, ele cresce devagar. Tipo Turma da Mônica. Turma da Mônica não cresce nunca, né? É. Cresce devagar. Então, aí qual que é a ideia? Vamos criar a animação que aí os personagens ficam do jeito que a gente quer, né? Não vai ter esse lance de ator que ficar crescendo. Beleza. Só que eu achei que ficou desconexo em relação a quem assistiu os filmes. Quem assistiu só isso aqui, eu acho que vai ficar satisfeito. Mas quem já assistiu os filmes vai falar, putz, mas faltou coisa aí. Mas assim, precisava de um segundo pra contar as coisas que aconteceram. Que até no livro foram mais cheias as coisas. Não, vai ter mais. Vai ter mais. Mas faltou coisa. Por exemplo, se o primeiro desenho é baseado no primeiro livro, a parte do teatro é importante. Que mostra a Pet lá. E quase as meninas não aparecem aqui. Aparecem mais. E tem outra coisa. No filme, tem a inserção da personagem da Chloe Moretz. Que eu acho que é coisa do roteirista. Que eu acho que o avatar dela no final só foi mostrado o cara que criaram só pra ela mesmo. É, foi coisa do roteirista. Coisa que não tem aqui a personagem da Chloe Moretz, que ainda também não tem no livro. Tipo assim, eu adoraria ver a parte do teatro em CGI, sério mesmo. Em CGI, né? Isso já é engraçado ali no filme, imagina aqui, né? É, porque é a parte do teatro lá que eles vão interpretar a Mágico de Oz, né? E aí tem a hora de jogar as maçãs na menina, que o Greg aceitou... O Greg aceitou ser uma árvore pra poder jogar a maçã na menina. Só que aí dá tudo errado, né? Dá tudo errado lá. E aí a peça acaba acabando aí, né? Beleza, galera? É isso aí. Diário de Banana. A nota no MDB tá baixa, 5.2. Eu acho que o pessoal se decepcionou um pouco que o filme é superior. Aqui tá assim, ó. O filme é superior. Não sei o que o Jeff Keeney achou disso, mas eu acho o filme superior. Só pra não desmerecer tanto, 6. 6? Tá, vai um 6 também. Vai um 6 também. É isso aí. Beleza, galera? Tá na Disney Plus a animação do Diário de Banana, que a gente achou que ia ser assim... Né? Que iam superar todos os defeitos dos filmes e não foi. Tipo assim... Ele faltou coisa. E tipo assim, também foi lançado muito rápido, se eu não engano. Não, até que demorou. Você não lembra o trailer que a gente assistiu faz tempo? É, acho que foi um... A gente descobriu do trailer quando a gente tava fazendo os filmes. É, é verdade. E foi... A gente começou o canal em julho. Acho que em agosto, mais ou menos, que a gente assistiu o Diário de Banana. Agosto, setembro. Foi quando a gente descobriu o trailer do Diário de Banana. E só foi sair... A gente só foi ver esse ano. Acho que saiu em dezembro essa animação. Beleza, galera? É isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa um like se gostou. Compartilhe. Se inscreva no canal. É isso aí. Beleza? Deixa um abraço. Um abraço. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.